Fala aí pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês o Rise of Incarnates, ele está em fase beta, liberou para a galera dar uma conferida na Steam esse fim de semana. Então vamos começar aí com o tutorial, como vocês podem ver aqui eu já fiz todo o tutorial, mas é legal para quem não conhece saber como funciona, então vamos aí. Bom, o A, o A, minha estiga, duas vezes o A, estou jogando o controle. Para que a distância. Aperto Y, de boas. Alterar, isso aqui é bem útil para quando você acabou de bater no menino, ele não pode mais sofrer dano, então você muda para outro alto ou também para quando um cara está perto de você e vai te bater, aí você bate nele primeiro. Olha lá. Olha lá. Vem boa. Olha lá. Ataque com o topo. Opa. Ataque com o topo. Não quero bater no menino. Volta aqui, volta aqui, volta aqui, rapaz. Opa. Opa, ele vai para cima e porrada. Opa, no ar. Aí sobe o cara. Se meu etude dá uma esquivada para o cara não fugir. Opa, abaixo e porra. Ele dá um cipo e ele mete a abrir também. Vamos começar com o poder aí, primeiro a distância e agora vamos pegar uma pintada com a espada e já é. Poder de habilidade. Nesse caso aqui, o poder de habilidade é o transformar nesse demônio feroz aqui. Agora quando chegar, vamos com a onda aqui, só que está apertando o botão de soco. Só com a onda de ataque pelo papel. Beleza, bem útil aqui. Vamos evitar o espada à distância. Agora, como cancelamento de vestido? Você começa a bater no cara, aí você dá investido e bate no nome. Vamos dar uma sequência com heróis aí. Pô, bate na mãozinha porque já tinha. A sequência combo é você completar a ação do seu amigo ali. Primeiro mínimo, vou ficar no chão e agora descanso. Despertar. Despertar eu vou configurar o mundo. Eu sou eu, não sou eu. Eu sou eu, não sou eu. Eu sou eu. E na prática, vamos lá. Vamos enfrentar o computador. Vamos lá. Você acha que poderá continuar? Vamos acabar com isso Como vocês podem ver Esse tiro a distância tem um limite de 7 E depois ele carrega de novo A barra azul ali mostra E mostra de equipe, como é dizer a AeroFair E essa barra perde Toda vez que o cara morda Você aqui Acabei de perder Estão tomando uma sua Vou usar Poder usar um tiro Nossa Deu um Double K Certo Eu sou eu Morte Descrito a minha Exato Boa, parceira O que? Eu deveria ser imortal! É hora de descobrir o que esses buracos são. Falei que isso está terminando. Eu estou exaustado. Tome. Bom. Agora vamos para a partida individual. Vou trocar o personagem. Vou fazer um indicado. Só que eu não sei se vai rolar não. Por causa do... Se vai achar alguém. Ou se o servidor está funcionando direito. É pessoal, não rolou. Não achou ninguém. Ele parece que fez uma atualização aqui. E mudou algumas coisas. Antes aqui estava habilitado. A partida única aí podia jogar contra o computador. Mas desabilitaram isso. Então vamos esperar aí. Vou fechando o vídeo aí. Uma pena. Não deu para fazer com os outros personagens. Eu até gravei antes. Mas a resolução ficou muito ruim. Então não achei legal colocar para vocês verem aí no canal. E agora que eu consegui acertar a resolução. Não dá mais para jogar com os outros personagens. Pelo menos por enquanto. Então aquele abraço aí. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.